Oi meus amores! Primeiro deixa eu pedir desculpa mais uma vez por quarta-feira não ter tido o vídeo. Gente, hoje, exatamente hoje, é quarta que eu tô gravando. Se você ouvir a minha voz como tá, eu tô buitadérrima. Começou semana passada, faz uma semana hoje que eu tô doente. Começou a garganta inflamada e agora gripe. Então tive que esperar passar uns dois dias espirrando sem parar pra poder conseguir gravar pra vocês. Então estou aqui hoje pra responder algumas dúvidas de vocês que desde que eu comecei o canal, que me perguntam esse tipo de coisa como vocês já viram aqui no nome do vídeo. E eu sempre respondo todo mundo. Mas eu percebi que até hoje todo mundo continua me perguntando isso. Então eu achei melhor trazer logo um vídeo pra explicar de uma vez por todas pra vocês se eu pintei ou não meu cabelo. Que danado foi que eu fiz no meu cabelo pra ele tá assim hoje. Então eu vou responder sobre meu cabelo, sobre corte, ressecamento, química que você faz e como tratar pra ele não ficar muito ressecado. E sobre a cor dele, definitivamente. Então vamos lá. Então meus amores, primeiramente se eu pintei meu cabelo. Pintei meu cabelo, que cor é essa que é o meu cabelo? Bom gente, eu não pintei meu cabelo agora. Eu pintei meu cabelo há dois anos e meio, mais ou menos. Pois é, já faz bastante tempo. E eu pintei meu cabelo de um tom vermelho fechado, um vermelho escuro, um tom escuro. Eu tenho até uma foto muito antiga, por favor. Não vou rir, tá bom? Muito, muito antiga assim que eu pintei meu cabelo. É, desse tom avermelhado e luzes por cima. Então vejam agora. E bom, o que aconteceu pra meu cabelo tá assim hoje? Como faz dois anos e meio que isso aconteceu, eu parei de ir no salão. Ou seja, eu nunca fui no salão retocar a raiz pra ficar a mesma cor que eu tinha pintado há um tempo. E aí a tinta foi caindo, né? Aquela famosa tinta caindo. Que é nada mais do que o cabelo crescendo, né? E aí o cabelo foi crescendo, a tinta foi caindo e ficou aqui parecendo um ombro hair. E eu, ó, nunca fiquei nem aí. Porque quando o cabelo tá cachado, não aparece tanto que tá crescendo a raiz e a tinta tá caindo. Mas quando você tem cabelo liso, né? Quando você escova o cabelo, então... Aí aparece. Como eu não tava escovando o cabelo, ele cachado não tava mostrando, eu nem liguei. Então eu continuei com ele assim, desse jeito. Ele foi crescendo e foi ficando assim. Só as pontas tá na cor que era, mais ou menos, né? Porque vai diminuindo a tonalidade. Mas tá bem parecida. E ficou assim. Um ombro hair meio forçado. Mas eu tô querendo dar um corte nele. Tô querendo pintar de novo, mudar a cor. Mais parecida com essa, essa tonalidade que ficou aqui, meio castanho dourado, sei lá. Ficou muito legal, né? Meio mel. E eu tô afim de ficar assim, ó. Com o cabelo todo assim, olha que legal. Vamos ver. Se eu fizer, com certeza eu vou mostrar pra vocês aqui. E já seguindo essa ordem aqui do meu cabelo, de ter pintado, ter feito uma química nele, uma leitora me perguntou lá no Snapchat, a Eduarda Mop. Um beijo, Eduarda. Ela me perguntou se eu pintei meu cabelo, se eu dei luzes no meu cabelo, se eu fiz química, alguma coisa assim. E como eu fiz pra não estragar ele, não danificar o cabelo. Sobre ressecamento dos fios mesmo. Que o cabelo cacheado já é bem ressecado. E quando a gente faz química, pinta, dá luzes, ele resseca mais ainda. E aí o que foi que eu fiz pro meu cabelo? Que eu dei duas químicas, uma em cima da outra, né? Eu pintei e dei luzes. Então estragou bastante ele. O que eu fiz? E o que eu recomendo pra vocês. Hidratação. Gente, hidratação é o segredo pra tudo. Você pode dizer que eu sou burra ou sei lá o que, mas eu, eu sobrevivo 10 anos só fazendo hidratação no meu cabelo. E dando uns cortezinhos de vez em quando também é bom, né gente? Pra tirar as pontinhas ressecadas, assim que você dá uma química nele. Química eu falo de tintura, tá gente? Não alisar, não alisem, pelo amor de Deus, não alisem. E a hidratação, gente, ajuda demais. É sério, fazer essas hidratações misturadas com maizena, açúcar, hidratações caseiras mesmo, ajuda demais o cabelo a restaurar, ficar hidratado. Cabelo cacheado principalmente. Então o segredo pra não deixar o cabelo ressecado já é meio óbvio na hidratação. Mas quando você dá uma química, principalmente cintura, esse tipo de coisa, hidratação é o segredo pra tudo. Pra resolver o seu problema com o cabelo. E a última pergunta que eu tinha que trazer aqui também, que eu recebo várias vezes, é sobre o corte do meu cabelo. Qual é o corte do meu cabelo? Gente, meu cabelo, a última vez que eu cortei ele, eu já comentei isso no canal antigo, eu só cortei ele há dois anos e meio atrás também. Quando eu pintei, que foi em leves camadas. E aí ele ficou desse jeitinho que vocês estão vendo. Eu tinha uma franja, ela era aqui, ela foi crescendo e ficou várias camadas no meu cabelo. E eu adoro esse corte, mas eu tô precisando dar de novo, porque eu quero mais volume. Ele tá diminuindo o volume, né? Porque diminuiu, tá ficando o volume mais aqui embaixo, mas eu quero mais ao redor. Então eu tenho que dar um corte mais camada mais alta, sabe? Começando daqui. Então eu corto meu cabelo só em leves camadas. Tá? Que ele fica assim. Ó. Fica assim, todo intercalado. E dá um volume no cabelo bem legal. Então esse é o meu corte de cabelo. Isso foi o que eu fiz no meu cabelo, que vocês tinham tanta dúvida e me perguntavam tanto. E é isso. Se vocês têm mais perguntas, mais dúvidas e querem que eu traga e respondendo em outro vídeo pra vocês, deixem aqui nos comentários, tá bom? Que eu junto todas as perguntas e trago de novo e já respondo pra vocês, tirando essas dúvidas que surgem por aí. Deixem sugestões de vídeo também que vocês estão querendo ver aqui no canal, tá bom? Que eu trago pra vocês com certeza. E é isso. Se você gostou do vídeo, clica em gostei pra mim aqui embaixo, tá bom? Ajuda na divulgação do canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo também, porque tem muita dica legal vindo por aí. Me acompanhe nas redes sociais, que eu sempre posto novidades por lá. No meu Instagram é arroba blog jessicamelo, Snapchat blog jessicamelo e a fanpage do blog facebook.com barra jessicamelo blog. Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!